Caminhamos por fé e não por visão Olhamos para o invisível, o Senhor Jesus Cristo Pois Ele prometeu que reinaremos com Ele Pois o caminho para a glória é por sofrimento Então tendes grande gozo quando caíres em tentações Pois Ele apenas quer te trazer àquele lugar perfeito Mesmo sendo provados e tentados Ainda que em meio a lutas Podemos ter paz na mente Pois a prova de nossa fé opera a paciência Pois em meu vale mais baixo Ele restaura minha alma Ele me dá forças para prosseguir Às vezes oramos Ó Senhor, tome nossas vidas Não podemos prosseguir Não sabemos o que fazer Mas nesta hora Encontramos uma árvore de zimbro Quando o anjo nos fortalece Para a jornada prosseguir Pois em nossa fraqueza Seu poder se aperfeiçoa E Sua graça é o bastante para nós Mesmo sendo provados e tentados Mesmo sendo provados e tentados Ainda que em meio a lutas Podemos ter paz na mente Pois a prova de nossa fé opera a paciência Pois em meu vale mais baixo Ele restaura minha alma Ele me dá forças para prosseguir As vezes oramos Ó Senhor, tome nossas vidas Não podemos prosseguir Não sabemos o que fazer Mas nesta hora Encontramos uma árvore de zimbro Quando o anjo nos fortalece Para a jornada prosseguir Pois em nossa fraqueza Seu poder se aperfeiçoa E Sua graça é o bastante para nós Mesmo sendo provados e tentados Mesmo sendo provados e tentados Ainda que em meio a lutas Podemos ter paz na mente Pois a prova de nossa fé opera a paciência Pois em meu vale mais baixo Pois em meu vale mais baixo Ele restaura minha alma Ele me dá forças para prosseguir Mesmo sendo provados e tentados Mais caçando Para a vida que em meio a lutas Pois em meu vale mais baixo Ele restaura minha alma Ele me dá forças para prosseguir Prosseguir Mesmo sendo provado Estou prosseguindo E tentar Abre o caminho mais alto Ainda que meio Nas alturas subindo Podemos ter paz Cada dia Mas a prova De nossa fé Opera paciência Pois Em meu vale Mais baixo Ele restaura Minha alma Ele me dá Forças para Prosseguir Mesmo sendo provado Estou prosseguindo E tentar Abre o caminho mais alto Ainda que meio Nas alturas subindo Podemos ter paz Cada dia Pois a prova Pois a prova De nossa fé Opera paciência Pois Em meu vale Em meu vale Mais baixo Ele restaura Minha alma Ele me dá Forças para Para prosseguir Para prosseguir Mesmo sendo provado Estou prosseguindo E tentar Abre o caminho mais alto Ainda que meio Nas alturas subindo Podemos ter paz Cada dia Cada dia Pois a prova Nos alturas subindo Nos alturas subindo Nos alturas subindo Pois a prova Em meu vale Mais baixo Ele restaura Minha alma Ele me dá Forças para Para prosseguir Ele me dá Forças para Prosseguir Ele me dá Forças para Prosseguir Aleluia Acertai-vos Acertai-vos